Eu não posso perder a oportunidade de te pedir para compartilhar uma visão com a gente, porque você passou por toda essa formação, aliás, como você mesmo falou, o piloto de caça está em eterna formação, ele está o tempo todo sendo avaliado, e você é um piloto de caça, hoje você está fazendo o seu mestrado no ITA, que é um instituto ali, é uma escola de referência não só no Brasil, mas no mundo todo, e você hoje está rodeado de pessoas do mais alto nível, e lógico, a gente sabe que existem as pessoas geniais, existem as pessoas que, cara, esse cara nasceu para isso, existe isso, só que é um percentual muito pequeno das pessoas, eu queria te pedir para você compartilhar com a gente, exatamente essa diferença entre a genialidade e o esforço, porque o esforço também consegue levar a gente a lugares muito altos, assim como existem vários gênios preguiçosos que não fazem porra nenhuma na vida, então fala um pouco para a gente sobre isso, porque com certeza você convive com gênios, mas com certeza você convive com pessoas que são extremamente esforçadas. Inclusive muito mais esforçados e gênios, e gênios esforçados. Cara, quando o cara é gênio e é esforçado, ninguém segura, cara, assim, e aqui no Ita tem o lance de você se formar com notas acima de 9, 9 mil, que cara, é, tipo assim, só é gênio esforçado, e tem o major, por exemplo, no laboratório, o major Pedro, o cara se formou sumo-plauda, né, que lixão, né, tem o capitão também, que é da caça, é, normalmente o pessoal da caça, né, mas, né, que acaba vindo para cá fazendo graduação e se forma assim, mas também do transporte, do helicóptero, mas enfim, e, cara, é exatamente o que você falou, não adianta, assim, você achar que é o gênio primeiro, cara, não se acha um gênio, assim, não se acha um gênio, a gente, a gente, a gente sempre, essa sua frase é muito boa, não se acha um gênio, é, não, porque a gente, às vezes, ouve em casa, não, você é inteligente, não, cara, que legal e tal, cara, não deixa de subir a cabeça de jeito não, porque você é só mais uma poeirinha nesse universo gigantesco, assim, você não é um gênio, cara, assim, você não é um gênio, primeiro passo é isso, né, claro que existem gênios, né, mas acho que você não se achar um gênio é isso, né, você não se colocar numa zona de conforto onde você acha que você vai tirar tudo de letra e vai ficar sendo só mais um medíocre e não vai fazer diferença nenhuma na vida das pessoas e nem no mundo, né, e tudo bem, e tudo bem também se você quiser só viver a sua vida e impactar só aquelas pessoas que estão ao seu redor, mas se você bota uma meta, se você bota um objetivo, cara, se você mantiver esse ritmo, você não vai chegar lá, né, então, é aquilo, são decisões, né, assim, se você quer uma coisa, não fica achando que você, ah, não, ah, eu acho que com o que eu tenho aqui eu consigo chegar lá, não, cara, assim, é, pô, deixa o máximo, vai atrás, entendeu, se esforce, né, não se acha um gênio, né, então, é, mas, cara, quando você se depara com um gênio, quer esforçado, cara, você, aí mesmo que você se acha um bosta, assim, você fala, cara, e tem alguns aqui no Ita, cara, assim, tem alguns, não é um ou dois, tem alguns, assim, são gênios, são caras muito inteligentes e são caras super esforçados e o mais interessante de tudo é que eles são as pessoas que menos se acha, as pessoas mais humildes são as caras mais inteligentes. Cara, que foda isso, cara, que isso é muito massa, né. Sim, os caras, tu fala, cara, tem, tem um, tem um major que tá nesse projeto, nesse, nesse software de insinuação, cara, vamos com, programou, porra, uma grande parte sozinha, um, esse cara é uma lenda na FAB, cara, foi um atleta foda na FAB, cara, é foda, inteligentíssimo, programador, foda, tem um outro major também que tá aqui, que é, que o cara criou o software de navegação que a gente usa pra plejar todas as missões, tipo assim, são caras fóruns e você vai falar com os caras, os caras são major, soterentes, os caras estão como, sei lá, se fosse um amigo, assim, sabe, cara super humilde, super, super, super humilde, ajudam com tudo, você pede ajuda pros caras, os caras são os primeiros a estender a mão pra ajudar, então, assim, é muito comum, assim, então, se você se acha um gênio, você tá totalmente errado, porque os gênios não se acham gênios, os gênios não se acham gênios, os gênios são super humildes, então, assim, cara, pé no chão, humildade sempre e foco naquilo que você quer e se esforça pra atingir. Épico.